Música O antigo Horto Municipal agora é uma cidade dedicada a elas, com biblioteca, labirinto, playground e até mesmo uma vila, onde as crianças podem realizar atividades e aprender noções de trânsito e meio ambiente. E a partir desta quarta-feira, estará disponível para excursões escolares. A partir de amanhã, quarta-feira, nós já estaremos recebendo o agendamento para essas excursões. As escolas que porventura, ou as pessoas que porventura quiserem excursionar no parque, elas primeiro terão que entrar em contato conosco, para que a gente possa colocar dentro do nosso agendamento, dentro do nosso cronograma, para que os nossos monitores, a nossa equipe toda esteja pronta para receber essas excursões. E para garantir a diversão da criançada, monitores estão sendo treinados para a realização de atividades e ter a atenção necessária para que a brincadeira seja saudável e segura. Os 180 monitores são beneficiados com o programa Bolsa Universidade. Sete especialidades, como pedagogia, história e comunicação social, estão envolvidas. Estão tendo a possibilidade de adquirir um conhecimento maior e colocar aqui em prática, no parque Cidade da Criança, o conhecimento que eles estão adquirindo teórico em sala de aula, eles vão ter a possibilidade de colocar aqui, de desenvolver aqui no parque. Para os estudantes, um aprendizado que está além da sala de aula. Paciência com crianças. Aqui pode aprender a lidar com paciência, aprender a lidar com certos tipos de crianças. A gente vai desenvolver várias atividades físicas aqui, como futebol, um pouco de queimada, tem playground ali em cima, mais acima, no parque. Vai desenvolver mais a capacidade motora da criança. A pessoa vai trazer a criança para cá, para a gente coordenar, ajudar as crianças a brincar e ensinar também, aprender brincando. Mesmo com as excursões, as atividades na Cidade da Criança vão acontecer normalmente de terça a domingo, de 8 da manhã às 8 da noite. O diretor da Cidade da Criança destaca que, mesmo com todo o monitoramento que o parque proporciona, pais e responsáveis devem acompanhar as crianças em todos os espaços. As crianças sempre vão ter que estar acompanhadas. Surgiram algumas dúvidas, né? Algumas pessoas começaram a imaginar que seria uma espécie de creche ou de escola em tempo integral. Não é isso. A proposta do parque não é essa. A proposta do parque é ser um local de lazer, com segurança e com qualidade também, tanto de monitoramento quanto de locações aqui, de todas as brincadeiras que nós temos e tal. Mas os pais sempre terão que estar acompanhando. Ou os pais ou um responsável maior que possa acompanhar essas crianças. Criança sozinha dentro do parque não vai ser permitido. Criança sozinha dentro do parque não vai ser permitido. Criança sozinha dentro do parque não vai ser permitido.